Com essa tripulação, com essa viagem E na proa nós temos agora a Antártica O mar ensina em torno dos dias São pessoas especiais, que estão aqui conosco E acabam deixando pegada no coração da gente Como se tivesse uma marca assim, bem fundo É um grande presente que nós temos na nossa viagem O mar ensina em torno dos dias Viva! 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 Me fala a respeito desse motor da Volvo Penta É, nós temos aqui esse motor da Volvo Penta Realmente um espetáculo Vou explicar para vocês Nós temos aqui, o piloto é hidráulico E nós temos uma bomba acoplada ao motor Para vocês terem uma ideia, com um piloto a 700, 750 rotações por minuto Me gasta 0,8 litros de diesel por hora É muito econômico Com 1.500 rotações, eu tenho 6 nós Cada motor, são 2 motores, gasta 6 litros por hora Então esses motores aqui da Volvo Penta São espetáculos, muito, muito econômico Eu não imaginava Claro, se você coloca mais rotações, mais velocidade Abre o turbo e aí o consumo é maior Mas ele é leve E dá 150 HP cada um Realmente sem problema Aqui nós... Aqui nós...